Olá pessoal, o vídeo de hoje é de concurso, então eu vou mostrar para vocês, minha convidada, o meu pão da Blossom, muito bom, gostei, a cobertura desse passeio, vem com a esponjinha, ó, com a esponjinha, e aqui ó, ótimo, tá aprovado. Outro que eu comprei, Minha Coração da Cireia Urbana da Vatical, ou seja, o ar, luz e luz, o blush, duo, muito bonito, o meu rinho de coadinho, a paletinha com duas sombras, eu gostei dessa, né, base, essa base aqui para adiar é muito boa, pó compacto também, dá intenso, muito perfeito, cadê o embanado do bicho, batonzinho, e vou fazer mais uma vez, outra coisa também que eu gostei, o corretivo da Blossom, muito bom, galera. Então, para vocês, minhas compreendas, de beleza, e outra coisa também que eu amei, foi esse batonzinho, assim, porque esse batonzinho aqui, de uma barca, para quem não tem a da MAC, esse dá para fazer uma diferença, né, não estraga, não dá, não dá. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal. Beijo, saúde e paz.